Como é que é maldinha? Está-se bem ou não? Bem, hoje vou... vou levar a vacina do Covid e vocês calhar estão-se a perguntar porquê, alguns calhar sabem, outros não, mas eu trabalho ligado à área da educação e grande parte das pessoas que estão ligadas a essa área têm direito de ir a tomar agora. Pá, eu não sei se hei de tomar se não hei de tomar, é um tema que para mim é um bocado controverso, então por isso resolvi tomar na mesma porque, sei lá, não sei dizer se devo ou não tomar, por isso pelo sim pelo não vou tomar, basicamente é isso. E o único problema agora é que... tenho que lá estar às 13h07 e não tenho gasolina. Ainda tenho que ir abastecer aqui ao posto. Vem, bora lá! Pode-me abrir um... Ela está sequinha. Já vai ver quanto é que isto leva. Leva-me a ordenar tudo. Pitadinha. Pitadinha de mim, fogo. Fico pobre com esta moto. Acabei de lavar a moto, posso fechar tudo agora. Tanto mais depressa, mais devagar. Chis! Quando chegar à casa tenho que olhar aí uma passadela. Bem, deixa lá ver as horas quando chegar ali à moto. Eita, vou hoje, não acometi a chave da moto. Ah, é o que eu digo, quanto mais pressa, mais devagar. É que eu meti a chave das chaves. Olha, boa! Consegui perder as chaves. Que que graças! Deixou-me em cima do balcão? Pois, só se foi isso! Desculpe lá, não ficaram aí umas chaves em cima do balcão? Ah, não, não, estão aqui, obrigado! Desculpe lá! Desculpe! Guardei juntamente com a carteira! Desculpe! Obrigado! Bem, 12h55, tenho 12 minutos para chegar ao colégio, tenho que dar tempo de fogo. A questão é que não é para chegar ao colégio, é para estar ao 1h07 a tomar a vacina, por isso convém chegar um bocadinho antes, né? Por acaso nem sei se fora de Lisboa podemos andar na faixa de gozo, fora de Lisboa, do Porto e das cidades que aderiram a isso, por acaso não sei se isso já passou a ser algo que é em todo lado, na faixa de gozo para os motociclos! E aí, peraí, está a ver esse do carasso, as pessoas mais perto, tínhamos para todos, é o que dá a pressa! Ah, ainda cheguei cedo! Not bad, not bad! Aqui é para 200! E aqui é para a minha moto! Está aqui à minha espera! top xuxa! Eu não sei se vou conseguir gravar lá dentro, né? Ainda por cima tenho a câmara com os LEDs de gravação ligados, por isso dá boi a cana! Não sei se eu troco isso no instante, deixa lá ver! Querem saber qual é o cúmulo, consegui vir fazer a vacinação e não trazer a máscara! Não sei se eu troco! Não sei se eu troco! Não sei se eu troco! Obrigado! Vamos entrar? Obrigado! Ok! 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 Tem caneta ali! Obrigado! Bom dia! Bom dia! O meu querido está marcado para que horas? Três e sete! Três e sete! Muito bem! Ora bem! É o João Miguel Silva Lobos! Exatamente! Três e sete! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! OK! Boa tarde! Boa tarde! Tua dignamente! Tua cidade, você sabe? Boa tarde! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bem malta, isto foi simples, simples, simples. Foi basicamente o que viram nas imagens. Temos que passar ali por um primeiro check-in. E unei máscara de Zinho em 6 de casa e não trouxe a máscara. E arranjaram ali uma máscara. Depois, saudar o nome à hora, que é a vossa vacinação. De seguida, é fazer ali um pequeno check-in com o vosso número do Serviço Nacional de Saúde e responder ali àquele papelito que basicamente vão dizer se têm alergias e reações e precarias de género recentes. Recebem outro papel a indicar-vos qual é a vacina que vão tomar. Que tipo de reações é que podem ter. E essas coisas assim. E depois é, guardar o celular aí uns minutinhos e depois chamou-vos logo para... O que isto? Onde é? Foi um acidente aqui. O que é ali? O que é ali? O que é ali? Juro que não percebi. É ali. E depois chamou-vos logo para... Para fazer a vacina. Pá. 5 estrelos informar que foi top. A vacina não me dai nada, se alguém tiver receia vacinas e me seguir porque não me dai nada Foi meter e tirar no instante, o líquido nem se sente a entrar sequer, só se sentem a picadazinha da agulha, mas nada de mais. Agora é ver como é que corre as reações pós vacina, também tive que ficar ali meia hora para ver se tinha algum tipo de reação. Não tive nada, vim embora e agora como vos disse é ver como é que corre, se faço algum tipo de reação a isto ou não, por isso este vídeo, se tiver exigido reação vai haver mais um bocadito de vídeo a seguir a isto, se não tiver acaba aqui, está bem malta? Por isso vou-me despedir já e espero que tenham curtido o vídeo, foi uma cena diferente, foi algo relacionado com a atualidade, com o que estamos a passar, esta pandemia da treta, estamos a passar e pronto, é isso. Fiquem bem, see ya!